Olá, pessoal! Finalmente a atualização chegou para mim, a segunda variante, que depois eu descobri que tem uma terceira variante. Ou seja, mês de julho de 2024, existem três variantes de atualização para o HY320. E nós vamos ver isso agora. Nesse vídeo, nós vamos ver alguns detalhes dessa atualização e vocês vão poder comparar com a atualização que vocês receberam. Então, nós temos a atualização do dia 8 de julho, que é essa que eu estou agora, no momento. A atualização do dia 15 de julho, que é que vai ser atualizado agora aqui para mim. E uma outra atualização do dia 16 de julho, que algumas pessoas receberam. Então, nem todos receberam a do dia 16. Então, essas atualizações estão meio que divididas entre 15 e 16. A do dia 8 foi substituída por uma dessas duas. Então, nós vamos primeiro aqui dar uma olhada nos aplicativos que vieram instalados nessa atualização do dia 8, que é a que eu estou atualmente. Vamos entrar aqui em aplicativos. E como vocês podem ver, provavelmente está igual a que vocês receberam aí, do dia 15 ou do dia 16. Esse aqui eu instalei, que eu estou usando agora para poder fazer esse vídeo. E esse outro aqui também eu instalei. Os outros já vieram... Eu instalei, na verdade, três aplicativos aqui. Eu esqueci do DevCheck. Então, eu instalei três aplicativos. Então, vem por padrão apenas seis aplicativos já instalados nessa versão. E muito provavelmente, na do dia 15 e na do dia 16, também vem apenas esses seis. Ok? Então, é isso que vem de aplicativos instalados na versão do dia 8, 15 e 16. Então, agora nós vamos dar uma olhadinha nos aplicativos que vêm nessa App Store. Nessa App Store aqui tem um detalhe muito curioso. Vou entrar nela e vocês vão ver que a minha versão tem apenas seis aplicativos. Essa é a versão do dia 8 de julho. Ok? Quando eu atualizar para o dia 15 de julho, que é que está disponível no momento para mim aqui, nós vamos ver o que vai mudar aqui. Vamos dar uma atualizada só para desencargo de consciência, se vai mudar alguma coisa. Não mudou nada. Como vocês podem perceber, não atualiza nada. E aqui eu vou ressaltar um detalhe que é o seguinte. Os aplicativos que não vieram instalados, que estavam instalados nas outras versões do dia 20 de abril, 19 de abril, 5 de junho, que tinham aplicativos extras, eles vão estar aqui. Logicamente que alguns vão notar uma sutil diferença. Nessa atualização do dia 8, não tem todos os aplicativos que vinham nas atualizações anteriores. Perfeito? Então vamos atualizar agora para o dia 15 de julho. Então nós vamos aqui na configurações, aqui sobre o dispositivo e atualização online. E aqui nós conseguimos perceber que ele está na atualização atual de 8 de julho de 2024. Como vocês podem perceber lá em cima, número da versão 203227. Ok? Eu vou verificar se existe uma atualização. E aqui está a atualização do dia 15 de julho de 2024. E esses 10 MB aí, dessa atualização, vai fazer algumas pequenas correções internas no sistema. Muito provavelmente, é o que eu imagino. Porque ela tem um tamanho menor para poder ser atualizado. Então eu vou fazer essa atualização aqui agora. E depois nós voltamos na tela do sistema para verificar o que mudou e o que vocês conseguem verificar de diferente na de vocês. Para mim, no meu ponto de vista, tanto a do dia 8 quanto a do dia 15 e a do dia 16, são a mesma coisa mudando apenas alguns detalhes que nós vamos ver nos próximos minutos. Vou fazer o download dessa atualização. É um download bem rápido, só 10 MB. Então já está aí praticamente pronto para poder fazer essa atualização. Então eu vou clicar aqui agora em atualizar imediatamente. E vamos aguardar essa atualização, que deve ser bem rápida, né? Como o arquivo é pequeno, não vai demorar. Acredito que essa atualização, ela irá fazer apenas algumas pequenas correções. Pois a do dia 8 já é uma pré-atualização do dia 15 e 16, dessas duas variantes posteriores. Essa atualização do dia 8, eu recebi ela dois dias depois. Ela apareceu para mim no dia 10 de julho. Foi quando eu lancei o primeiro vídeo sobre essa atualização do mês de julho de 2024. Durante a minha utilização nessa versão do dia 8, para mim estava tudo normal. A única diferença é que os aplicativos que vinham anteriormente já instalados, não vinham mais e estavam opcionalmente disponíveis naquela App Store. Mas, com relação à funcionalidade, o Keystone foi corrigido já nessa atualização. Mas na que eu estava antes do dia 8, que era do dia 5 do 6, também o Keystone já estava ok. O Keystone estava bugado na versão de 31 do 5. Toda vez que reiniciava o projetor, HY320, tinha que redefinir o Keystone, porque ele voltava todo desconfigurado. Aí, na atualização de 5 do 6, o Keystone foi corrigido e, desde então, ele se manteve corrigido. Agora, o HDMI é um problema crônico desse projetor. Então, algumas pessoas estão conseguindo resolver mudando a taxa de atualização no dispositivo que está conectado ao projetor de 60 Hz para 50 Hz. Algumas pessoas estão conseguindo resolver o problema dessa forma. Não sei se está funcionando para todo mundo, mas foi relatado aqui no canal, nos comentários, que esse procedimento vem dando certo. Então, quem tiver com problema no HDMI, pessoal, tenta fazer essa alteração no dispositivo que está conectado no projetor através do HDMI, ok? Vai lá em configurações de imagem, não sei onde é que fica essa configuração. Cada dispositivo tem o seu caminho para poder fazer as alterações. Então, procura lá em taxa de atualização, 50 Hz, 60 Hz e muda de 50, desculpa, muda de 60 para 50 Hz, ok? E vê se resolve para vocês também. Muitos amigos aqui do canal estão conseguindo dar um jeito fazendo essa pequena alteração no dispositivo, não no projetor. Tem que ser no dispositivo que está conectado ao projetor, ok? Fica a dica aí. Um amigo do canal, não vou lembrar o nome dele aqui agora, mas quando eu estiver editando esse vídeo, eu vou colocar o ID dele aqui na tela para vocês verem, ok? 10 MB de atualização, eu imaginei que fosse muito mais rápido, mas está até que demorando, viu, pessoal? Pronto, atualização finalizada. Agora ele está pedindo para reiniciar o dispositivo. Nós vamos reiniciar ele aqui agora e já voltamos com a nova atualização. Ok, pessoal? Estamos de volta aqui. O projetor foi redefinido para os padrões de fábrica. Ele, para mim, aqui está aparecendo com a tela no zoom máximo, então eu vou ajustar essa tela para a gente dar continuidade. Não sei como está aparecendo ainda, porque eu estou fazendo a gravação da tela novamente. Então, vamos diminuir o zoom aqui. Deixar o zoom no mínimo, que aí fica no padrão que eu costumo usar, ok? Ajustada com o case tone automático, ok, pessoal? Aqui, essa configuração é o case tone automático, ok? Eu só mexi no zoom dela só. Então, se a gente vir aqui, o case tone está perfeito. A configuração automática, vamos agora voltar para a tela inicial e dar uma olhada nos aplicativos que já vem instalado no dispositivo. E aqui nós temos o mesmo que estava antes, na versão de 8 do 7. Apenas seis aplicativos. Esse aqui foi o que eu instalei de novo para poder continuar a gravação. Então, não mudou nada nesse sentido. Continua a mesma coisa, de 8 do 7 para 15 do 7. Vamos dar uma olhada na versão. E aqui está, pessoal. 15 do 7 de 2024, versão número 19, 18, 18. E aí, algumas pessoas vão perceber o seguinte, uma pequena diferença aí. Existe uma atualização do dia 16. Do dia 16 do 7 de 2024, a versão número 16, 27, 21. Algumas pessoas estão recebendo essa versão do dia 16 e outras estão recebendo a do dia 15. Mas será que existe alguma diferença entre elas? Existe sim, pessoal. Existe uma diferença. Eu não sei, em termos de funcionalidade, eu acredito que seja igual. Mas existe uma pequena diferença. E eu vou mostrar para vocês onde está essa diferença. E vocês vão perceber agora. Quer dizer, nem todo mundo vai conseguir perceber. Mas depois eu vou gravar um vídeo mostrando a diferença entre elas. E está aqui, pessoal. Nessa App Store. Vou entrar nela aqui. E aqui nós conseguimos perceber a quantidade de aplicativos. Vou fazer uma nova verificação para ver se existe alguma atualização disponível. nada, ok? Então, a diferença está aqui entre a 15 do 7 e a 16 do 7. E qual é essa diferença que eu notei? A diferença entre a 15 do 7 e a 16 do 7 é a quantidade de aplicativos dentro dessa App Store. É o seguinte, nessa aqui do dia 15, dia 8 e 15, quem tiver nessas versões vai ter apenas esses 6 aplicativos. Quem recebeu a atualização do dia 16 do 7, a versão 16, 27 e 21, vai ter uma quantidade maior de aplicativos. E quais são esses aplicativos? Os mesmos que vinham nas versões anteriores. Eles apenas foram reservados e colocados nessa Play Store. Ou seja, na versão do dia 16, todos aqueles que tinham na versão de abril, na versão de maio, junho, vão estar dentro dessa Play Store, mas somente na versão do dia 16. Aí, por isso que muita gente falou sobre os aplicativos que foram removidos. Mas eles não colocaram nessa versão do dia 15. Ou seja, tem duas lojinhas, duas App Stores. Uma com mais aplicativos e uma com menos aplicativos. Depois eu vou gravar um vídeo explicando o que está acontecendo com essa atualização, porque algumas pessoas estão recebendo o dia 15 e outras estão recebendo o dia 16. E se alguém quiser ir para o dia 16, como fazer? O que deve ser feito para poder sair da do dia 15 e ir para a do dia 16? Espero que vocês tenham entendido. É meio confuso porque tem muita atualização envolvida. As anteriores e as recentes, elas se misturam muito. Mas existe uma possibilidade de quem quiser ter os outros aplicativos aqui dentro dessa Play Store, vai poder estar com eles aí. Mas tem que fazer um downgrade e depois efetuar as atualizações recentes. Que no caso seria para receber essa do dia 16 do set. E pelo que eu tenho percebido, pelo que eu tenho observado, só está recebendo a atualização do dia 16 do set quem estava na versão de 19 de abril. Ou seja, quem tinha uma atualização mais recente do dia 20 de abril por diante, vai estar recebendo essa do dia 15. Quem estava na versão de 19 de abril, está pegando essa versão do dia 16. Então, essa é a diferença que eu tenho percebido, mas eu ainda vou gravar um vídeo para tirar dúvida e realmente passar as informações corretas para vocês. Eu preciso fazer downgrade no meu HY320 e fazer essas buscas de atualização e ver quando que eu vou chegar nessa do dia 16 aí. Então, acredito que semana que vem eu devo estar postando esse vídeo. E posteriormente, para quem tiver interesse em fazer downgrade e mudar para do dia 16, eu vou estar postando também futuramente um procedimento de downgrade. Mas se vocês quiserem já se antecipar, pesquisar, porque já tem vídeo por aqui no YouTube que mostra como fazer esse procedimento, eu só recomendo que tenham muito cuidado, porque é um procedimento que envolve risco. E só façam se realmente for necessário, se vocês estiverem passando por algum problema. Qualquer falha, erro de comunicação, falta de energia, um procedimento que você fez errado ali no software na hora de enviar o firmware para o projetor pode dar ruim e seu projetor ficar inutilizado. Então, já estou dando logo essa ressalva aqui, porque não é um procedimento que se deva fazer com frequência só por diversão. Procedimento que envolve risco e é necessário ter muito cuidado. Então, com relação a essa atualização de 8 do 7 e 15 do 7, é isso que eu tenho para informar. E existe uma terceira, que é do dia 16 do 7, que nós vamos estar verificando isso juntos futuramente. E para quem tiver interesse em migrar para o dia 16 do 7, eu vou estar deixando um procedimento aí também futuramente para quem quiser fazer isso. Ok? Então, comenta aí, pessoal. Fala qual que é a versão que você está atualmente. Qual foi a que você recebeu? Dia 15 do 7 de 2024 a 19, 18, 18 ou dia 16 do 7 de 2024 a 16, 27, 21? Deixe aí nos comentários qual que é a versão que está atualmente no seu projetor HY320. Futuramente, vou estar trazendo mais novidades. Então, já deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. E é isso, pessoal. Era essa informação que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. A gente está desvendando cada vez mais como funcionam essas atualizações e o que, de fato, tem em cada uma delas. E tamo junto. Até a próxima aí. Valeu, um abraço.